A horta proporcionou e hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Está na cozinha, precisa de um tempero, só vai no quintal com a baciazinha e a tesoura, corta e traz, né, fresquinho. O sabor é diferente mesmo, né? Com certeza. Muito bom. Você me ensinou a medir a água, que eu não sabia, completar a água, que a água é... Eu só ia completar de dois em dois meses. Nossa. A gente só usa o inseticido, se precisar. Você pode comer tranquilo. Na semana passada, o meio ambiente por inteiro falou sobre as hortas. Mostramos que existem diversas formas de plantar vários tipos de alimento. Tem horta em apartamento, comunitária. Aliás, hortas a que todos têm acesso são sempre acolhedoras. Tem gente que só faz amizade por causa delas. Está lembrado? Um dia desse, uma senhora disse assim, eu tinha sete anos já que moro aqui. E eu não conseguia fazer amizade. A horta proporcionou e hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Ela vem aqui, ajuda a plantar, conversa. Tem também aqueles que são completamente apaixonados pelas hortas e que têm compromisso com elas. Toda quarta-feira, eu venho regar a horta. Para mim, é um prazer, não é um dever. Conviver com as plantas, com as hortaliças e fazer com que eu receba a vida delas e dê a minha vida a elas também. É, esse mundo colorido das hortas vai além de uma simples plantação. E por isso a gente começa o programa desta semana esclarecendo dúvidas de muitas pessoas. Quando a gente fala em hortas, afinal, por onde começar? Se quiser pegar papel e caneta para anotar as dicas, fica à vontade. O primeiro passo é o local. Você tem que ter disposição e oferta de luz suficiente. E, conforme você, seria interessante você ter áreas da sua sementeira, ou seja, eu vou produzir as minhas próprias mudas, em uma área que ela pegue mais o horário da manhã, da luz da manhã, e menos o horário da tarde. Nós temos essa nossa característica do inverno, que é interessante você produzir hortaliças nesse período do inverno. E eu tenho uma seca muito grande. Então, ou seja, a minha rega é importante. Então, o segundo passo seria oferta de água. Aonde eu vou alocar a minha horta, eu tenho que ter uma oferta de água para eu regá-la duas, três vezes por dia, conforme a necessidade de cada uma delas. Terceiro, eu partiria à questão de solo. Solo não é tão importante, já que eu posso corrigi-lo e transformar essa fertilidade. Eu recomendo o uso de adubos orgânicos, esterco de galinha, esterco de gado. E, futuramente, se você tem oferta, por exemplo, na sua quadra, se a equipe passa cortando grama, eu vou juntar todos esses restos orgânicos de grama cortada, folhas secas e partir para a compostagem. Tem outra dica importante. O que plantar? Será que qualquer tipo de alimento? Fala aí, Hugo. Quem vai se iniciar na horta urbana, iniciaria pelos temperos. Salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, hortelã, que quase chega a virar uma praga, você tem que controlar. E são de grande necessidade. Ou seja, você está em casa, hoje eu quero tirar, vou ser gourmet, vou cozinhar um prato. Você não vai sair da sua casa e se deslocar ao mercado para comprar um maço de salsinha. Ou seja, é algo que está ofertado para você ali sempre fresquinho. E a salsinha você comprou no mercado, no segundo dia ela já está murchando dentro da sua geladeira. Então, ou seja, essa oferta já lhe motiva, o crescimento é rápido dela, então você imediatamente já vê o resultado da sua horta urbana mais rapidamente com os temperos, essas folhagens de tempero. Dizem que tempero é o segredo da comida. Será que essa história é verdade? Nossa equipe foi até a casa da dona Nídia, no Lago Norte, no Distrito Federal. Ela tem duas hortas no quintal há nada mais, nada menos que 20 anos. Tudo começou por causa do filho dela, que na época estava na faculdade. Ele começou a gostar disso, garoto ainda, mexia com plantinha e tal, e acabou optando por fazer agronomia. E quando a gente veio para casa, foi ótimo. Ele que plantou tudo que tem aí, além das hortinhas, essa palmeira que você está debaixo dela, e tudo que tem de verde aqui, foi ele que... a iniciativa foi dele. Em duas décadas de hortas, Nídia perdeu as contas de quantos alimentos já plantou. Hoje a gente encontra salsinha, rúcula, quiabo, agrião, alecrim, cheiro verde e outros temperos. É muito bom, a gente tem tudo fresquinho. Está na cozinha, precisa de um tempero, só vai no quintal com a baciazinha e a tesoura, corta e traz, né, fresquinho. E uma procedência boa, a gente sabe que não tem agrotóxico, nem venenos que outras plantas podem ter. O sabor é mais intenso, né? Difícil não é, não, de jeito nenhum. É bem simples, não tem nada de muito complicado, não. Dá para fazer em qualquer lugar, até em casas menores, em lugares menores, até em apartamento, numa varandinha. Dá para você, numa jardineira, fazer uma hortinha. Para a dona Nídia provar que essa história de sabor mais intenso não é conversa fiada, ela preparou um prato para a gente. Como será que ficou, hein? Ter uma horta em casa pode trazer vários benefícios. O primeiro deles é que você sempre vai ter uma atividade para fazer cuidando da horta. Os alimentos são orgânicos, fresquinhos, mais saudáveis e dizem também que mais saborosos. É o que a gente vai saber agora. Essa aqui é a salada que a dona Nídia preparou graças à horta dela. Aqui nós temos salsa, cebola, cebolinha, manjericão e você vai concordar comigo. Olha só que prato bonito que fica. A gente vai saber agora se está gostoso, hein, dona Nídia? Eu vou ser sincero com a senhora, viu? Vamos experimentar? Vamos ver como é que está. Hum! O sabor é diferente mesmo, né? Com certeza. Muito bom. Aprovado. Na nossa busca por hortas, fomos visitar uma em um lugar reservado, pouco comum. Longe da cidade, do barulho e diferente das comunitárias, poucas pessoas têm acesso. Estamos no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O complexo é formado por cinco pavilhões que abrigam milhares de detentos. Nossa equipe foi autorizada a entrar em um pavilhão, que implantou um projeto de ressocialização dos internos por meio das hortas. Aqui eles são responsáveis pelo cuidado com o solo, adubação, plantio e também pela colheita. A horta nasceu por conta do espaço que nós tínhamos aqui, né? Esse espaço não estava sendo aproveitado e já enxergamos aí a possibilidade de se implementar uma horta. E aí começamos com, no meio da massa carcerária, né? O número de presos que nós tínhamos aí, descobrimos que alguns tinham conhecimento técnico e aí começamos a implementar esse plantio de hortaliças. Os detentos são selecionados para cuidar da horta. Precisam ter bom comportamento e gosto pela atividade. Eles trabalham de segunda a sábado, das nove horas da manhã, até as quatro da tarde, com folga para o almoço. A cada três dias trabalhados, menos um de pena a ser cumprido. Na atual conjuntura, com a falta de vagas, né? De abertura de vagas para estudo e trabalho, isso aí é uma parte positiva para o interno. E começou há cerca de três meses, né? Foram mais de 20 internos que passaram por essa horta. A ideia nossa é trabalhar com 10 internos diretamente, mexendo com a questão do trabalho diário. Conversamos com um dos internos que não pode ser identificado. Ele tem 63 anos, está preso há seis anos. As horas em que se dedica a horta são as melhores do dia. A cadeia ensina o cara. Se você for contar lá, lá na frente, um dia, quer ficar na cadeia para ele, já me traço para ele. Vamos supor que eu trabalhei aqui um ano. Vamos supor que eu tenha lá três, quatro meses. Os quatro meses que eu vou puxar aqui, ou três meses, quatro meses que eu vou puxar aqui, eu estou lá, mas vou fazendo outra coisa. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Ninguém sai perdendo aqui. Aqui todo mundo ganha. Esse outro interno também aceitou conversar com a nossa equipe. Há cinco anos preso, esse senhor de 65 anos é apaixonado por natureza. Viu nas hortas uma oportunidade de ver a vida com outros olhos. De segunda a sábado, o senhor bate ponta aqui. Aqui. É aqui. Eu só vou lá mesmo, só para almoçar e dormir. Cedinho, mas para aqui. O tempo passa mais rápido quando o senhor está aqui? Mais rápido, muito mais rápido do que ir lá sozinho, lá. Só imaginando, perturbando certas coisas, escutando o que não pode escutar. E o que você não quer ouvir, tem que ouvir. Nós passamos o dia todinho aqui. As mãos sujas de terra fazem parte da rotina. E os erros do passado. O que passou, passou, né? Tentar deixar para trás. E botar o barco para frente, olhar para frente, esquecer o passado e seguir a vida. Parte dessas hortaliças vão para o restaurante. A outra parte, nós estamos querendo aumentar nosso plantio, a ideia é fazer um trabalho social. A ideia, de repente, é se aproximar da comunidade de São Sebastião e doar parte dessas hortaliças aí para uma creche, para uma comunidade mais carente. Seja em situações mais difíceis, como vimos agora, ou mais favoráveis, a verdade é que as hortas têm espaço em qualquer lugar. Não importa a classe social, ela é de todos. Nossa equipe também foi conhecer uma horta diferente da maioria que encontramos. Nesse caso, o plantio é na água. Peraí, na água? A hidroponia, ela é uma técnica de cultivo inorgânico, onde o substrato que a planta vai utilizar, ela vem de uma solução aquosa rica em nutrientes. Então, é água mais os nutrientes ali. E a partir disso, a planta, o sistema radicular da planta vai absorver os seus nutrientes diretamente dessa solução aquosa e não do solo, né? Mas se essa técnica é na água, do que as plantas se alimentam? A gente precisa, basicamente, dos mesmos elementos que a gente precisa no solo. São os macros e os micronutrientes que a planta precisa para se desenvolver. Então, você vai colocar nessa solução aquosa esses macros e micronutrientes de uma forma que estejam disponíveis, né? Solúveis para a absorção da planta, da raiz. A diferença que a gente pode falar é você não estar realmente com contato direto na terra, no solo. Então, você tirar essa terra. A terra ali, o solo, quando a gente faz o cultivo tradicional, orgânico, é ali onde tem as fontes de nutrientes, onde tem interação biológica, né? E quando a gente faz a hidroponia caseira, num sentido mais doméstico, a gente está fazendo a água e inserindo minerais, os nutrientes ali dentro. O meio ambiente por inteiro foi até a casa do Seu Domingos, no Distrito Federal. Ele tem 76 anos e sempre gostou desse contato mais próximo com a natureza. No quintal da casa dele, encontramos bastante coisa. Veja só. Nos últimos dias, Seu Domingos resolveu expandir a horta, ou melhor, diversificar. Mas não com o plantio de outros alimentos, e sim com a técnica de plantio. Essa ideia veio a gente na internet. Nós olhamos na internet e achamos, né? Como é que plantava, aí a gente pegou, localizamos onde é que fazia ela, onde é que comprava esses. nutrientes. Aí nós achamos na internet, aí comprimos e fiz. Ela é melhor porque, primeiro, ela não me dá muito trabalho, né? Porque eu mexo isso aqui na terra, eu não posso por causa da coluna. Porque eu tenho problema de coluna, eu não posso mexer com terra. Assim, baixar, levantar. Eles falaram que eu tinha que ter uma horta suspensa. Aí eu ia fazer suspensa, fazer cavar, descer de terra e plantar na terra, né? Mas eu acho essa forma, que se der certo, isso aqui é muito melhor. Só porque eu coloco aí a bomba com o aparelho, posso viajar. Ela aí resolve aí sozinha. Aqui eu só venho aqui, olho, tá funcionando, tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo com a horta? Convidamos a Laís para vir até a casa do seu Domingos para conferir tudo de perto. Ela aceitou na hora, olha aí. Oi, seu Domingos, prazer. Me falaram que o senhor tem um cultivo hidropônico de alfaces. Tem. Tem? Tem. Queria conhecer. Tem? Vamos lá. Ótimo. Os dois não se conheciam, mas em poucos minutos juntos já tinham muito o que conversar. O seu sistema hidropônico caseiro tá bem efetivo. A gente percebe que ele tá cumprindo todos os requisitos. Então, assim, eu dou os parabéns para o senhor. Seu Domingos ouviu atentamente as dicas. Se sentiu realizado. Você me ensinou a medir a água, que eu não sabia. Completar a água, que a água... Eu só ia completar de dois em dois meses. Nossa. Às vezes, quando a água baixar, eu tenho que completar. Inclusive, a água já tá até baixa já. Já baixou. Aí eu vou ter que completar. E medir o... A condutividade elétrica. A condutividade elétrica da planta, viu? Isso, seu Domingos. Eu fico muito grato sobre isso. Eu que fico agradecida. De ter aprendido isso aí, viu? Porque... Se não, eu podia ter... Perder essas plantinhas. Não é o seu Domingos. Eu que agradeço. Quando falamos em verdura fresca na horta, sempre imaginamos um canteiro como esse, verdinho, alinhado, generoso. O que nós evitamos, pensar, aparece lá no fundo. Tá vendo aquelas pessoas? Mais um pouco. Vamos chegar perto. Isso. São os homens que fazem a capina cuidadosa. Se não tiver essa limpeza, o mato cresce e pode destruir todo o plantio. Visitamos essa chácara na zona rural de Brasília e vamos fazer uma comparação rápida. O proprietário cultiva hortaliças pelo método tradicional e pelo sistema hidropônico. Aqui, as plantas vivem nessas estruturas de alumínio, só com água, sem terra e sem mato. As caixas são suspensas e inclinadas, com um metro de altura na parte mais alta. E o lucro do produtor também é mais alto aqui dentro. Lá fora, no canteiro tradicional, a capina é feita a cada 10 dias. Mas o cuidado profissional não elimina todos os riscos. Quem entende bem desse manejo é o gerente Francisco Wilson. Aqui nesse canteiro já será possível ver algum tipo de doença que o solo pode passar para a hortaliça. Ô Wilson, que tipo de doença mais comum a gente vê aqui nesse canteiro? Doença, fungos de solo, né? Fungos de solo. Fungos de solo que tem doença, bactéria também do solo, né? Que o solo pode passar para a planta. Lá você não via uma folha assim, lá fica distante. Aqui como está muito próximo do solo, aparece muita doença de solo que pode contaminar a alface. Essas pontas mais escuras aqui. O que é isso aqui? Isso aqui seriam bactérias, né? Bactérias. Bactérias. É que acabam atingindo esses pontos aqui. Quer dizer, e mesmo com o uso de inseticida, a planta não fica livre disso? Não fica livre. Você tem que usar o fulgincida, que no caso aqui ele não tem essa planta, que ele lá não vai. O fulgincida. Esse aqui precisa para combater isso aí. Fulgincida, bactericida, algum fungo que está prejudicando isso aí, ou algum ponto de bactéria que entra, você tem que aplicar. Naquele canteiro hidropônico, você me disse, e nós vimos lá, que o aproveitamento é quase total, né? É quase total. Do pé da hortaliça. Exatamente. Nesse daqui a gente já começa a ver que é uma perda. Esse aqui já começa a ver, você já tem a primeira, segunda folha aqui, você já tem que cortar lá em cima porque ela acaba perdendo. Em rápida passagem pelo canteiro, identificamos duas doenças comuns de uma horta. A primeira ataca as folhas de alface, a segunda atinge o coração e o pulmão da planta, pela raiz. Esse aqui, você pode ver por a área não ser protegida, você tem plantas assim, ó. Esse aqui é o fungo de solo, que acaba... Quer dizer, ele impediu a planta de crescer. Impediu a planta de crescer. Era para estar desse tamanho aqui? Era para estar a planta daquele tamanho ali. E olha o tamanho que ela ficou, né? Exatamente. Isso é fungo? Isso é um fungo de solo que entra aqui. Fungo de solo. Não tem como evitar isso, né, Luiz? Dificilmente. Dificil, né? É, dificilmente. Sempre haverá uma perda. Sempre haverá uma perda, né? Não tem jeito. Se evitar 100% não tem como. Por isso a gente usa alguns fulgencidas, alguma bactericida aqui, mas 100% não tem como. Bem, vimos que o canteiro tradicional dá mais trabalho, exige mais produtos químicos e tem perda de folhas de um terço. A cada 100 folhas, 30 vão parar no lixo. E se você estiver interessado em começar seu projeto de horta doméstica, precisa saber se é melhor plantar na água ou na terra, certo? Qual dos canteiros é o mais limpo? E qual o mais lucrativo? Parece complicado, né? Mas calma, vamos te ajudar. Posso plantar melancia em um apartamento? Melancia? Que isso? Se tiver espaço, se tiver espaço, é possível. É possível, sim. Melão, melancia? Melão, melancia. Se você tiver espaço, sim. São espécies oleirásticas que têm muita demanda de sol, né? Precisam de dias longos de sol, de muita exposição solar. Geralmente, quando a gente fala de horta em pequenos espaços, em apartamento, a gente entende que tem pouca exposição. Então, você não vai receber sol diretamente e você também, muitas vezes, tem limitação com a irrigação. Então, geralmente, você vai colocar um pouquinho de água ali no vaso à noite, né? Que é o período que a planta aproveita melhor a água, enfim. Então, tudo vai depender da disponibilidade de espaço. Mas a pessoa tendo espaço suficiente, ela pode plantar de praticamente tudo, inclusive ornamentais, né? É possível fazer uma horta hidropônica em um apartamento, professor? É um sistema de produção que, geralmente, exige um investimento em infraestrutura maior, né? Casa de vegetação, ou um galpão de produção, alguma coisa assim. Então, eu acho que seria inviável para você trabalhar com pequenos espaços, né? Trabalhar em apartamento. Pelas palavras do professor, podemos plantar muita coisa em um apartamento, mas em vasos com terra. Nada de raiz se alimentando da água rica em nutrientes. Continuamos investigando a melhor forma de plantio de nossa salada de cada dia. Voltamos a falar com Francisco Wilson. Nesse pavilhão de alface crespa, a água com nutrientes determina a saúde das plantas. O ambiente é protegido por telas. São 17 mil metros quadrados de pura salada. Bem, nós já vimos que nesse espaço aqui tem cerca de 17 mil metros quadrados. É uma colheita diária de 2.500 pés de alface, esse tipo de alface crespa aqui. E ninguém acredita. Mas o fato é que dentro dessa canaleta não tem terra. É isso, Wilson? Não tem terra aqui dentro, né? Exatamente, não tem. Se eu puxar aqui, eu não vou ver terra, é isso? Não vai ver terra. Posso puxar? Pode puxar. Certeza? Certeza. Dá licença, hein? Pode puxar. Realmente. E como é que ela vive aqui dentro? Ela vive a solução nutritiva que vai descendo nessa canaleta, entra lá em cima, desce por gravidade e vai irrigando a planta. Toda essa canaleta aqui é abastecida com água, com nutrientes para as plantas? Para as plantas. Tudo que a planta precisa vai estar correndo nesta água e ela vai absorvendo naturalmente. E onde que é feita essa mistura? Essa mistura é feita num galpão de caixas que a gente tem, tem uma caixa apropriada para ela. Aí ela vem por bombeamento e desce por gravidade, então ela fica circulando o dia inteiro. Por isso que ela tem essa posição inclinada. Isso que ela tem a posição inclinada. Tem um declive aqui. É um declive que é para descer, a água entra por cima e sai por gravidade. E qual a diferença desse alface aqui, que nós já vimos que é plantado na água, o hidropônico, né? Hidropônico. É o nome técnico dele. Exatamente. Para aquele alface do canteiro convencional, qual é a diferença básica? A diferença é porque aquele alface lá é plantado no solo, como você vê, ele tem contato com a terra, ele tem contato. Esse aqui não tem, esse aqui ele fica suspenso, a parte mais baixa dele vai ter 60 centímetros acima do solo. Esse aqui você vê que ele é protegido, nem todo tipo de inseto vai vir aqui. E quanto tempo demora para esse alface? Vou tirar de novo, posso tirar de novo? Pode tirar, pode tirar. Ficar desse tamanho aqui, quanto tempo demora? Esse alface desse tamanho aqui, ele está com, agora está com 15 dias. 15 dias? Ficou em torno de 7 dias lá, mais 8 dias aqui. Cresce rápido então? Cresce rápido. Ele tem um ciclo de, na hidroponia, ele tem um ciclo de 35 dias. 35 dias? Depois de sair do viveiro. O Wilson confessa que gosta mais de comer a verdura que cresce na água. Ele diz que é mais suave. Será que é verdade? A gente só usa o inseto de sida, se precisar. Você pode comer tranquilo. Fora de carência. Ele é bem tenro, né? Exatamente. Bem maciozinho? Bem macio. Bem macio. Uma delícia. Muito bom mesmo, viu? Se tiver espaço e sol, faça uma horta convencional em seu apartamento, com vasos e terra. Com terreno maior e mais dinheiro, a hidroponia pode ser uma boa opção e talvez vire até um bom negócio. Bem, ficamos por aqui. Se quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br Quer sugerir uma pauta? Mande um e-mail pra gente, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!